Olá, eu sou o professor Ronaldo, faço parte da equipe de doutores do portal Educação e Sites Associados. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso curso de adaptação curricular para a educação especial. A gente sabe que o sistema de inclusão social dos portadores de necessidades especiais é uma realidade cada vez mais necessária no nosso país. Tendo em vista essa necessidade, o nosso curso vai abordar exatamente essa diversidade e a inclusão de uma forma geral. Educação especial, as necessidades educacionais especiais, inclusive o sistema de superdotação, os alunos superdotados, como lhe dá os sinais mais visíveis, comportamentais, as condutas típicas, as deficiências auditivas de uma forma geral, física, mental, visual, múltipla. Porque nós precisamos entender como são essas deficiências para que a nossa adaptação foque a direção necessária. O atual currículo escolar e a adaptação necessária, as adaptações significativas e não significativas dentro do currículo, os níveis de adaptações curriculares, os currículos de classe, adaptações ao nível do projeto pedagógico de uma forma geral, as adaptações individualizadas de currículo, as adaptações de acesso ao currículo para alunos com deficiência visual, deficiência auditiva, a mental, a física ou a deficiência múltipla, as lógicas, adaptações dos elementos curriculares, que é o grande foco do nosso curso, as adaptações metodológicas e didáticas, adaptações curriculares no processo avaliativo e essa parte de avaliação é um ponto muito polêmico, vamos dizer assim, exatamente escolher a melhor forma de estar avaliando os nossos alunos. Vamos falar do sistema de apoio, das práticas pedagógicas e suas implicações curriculares, o próprio sistema lúdico de estar ensinando, o brincar e a sua importância na infância, algumas sugestões de atividades lúdicas para a adaptação curricular. Quer saber um pouquinho mais? Consulte o conteúdo programático do nosso curso. Venha fazer parte da nossa turma. Se inscreva!